Meu nome é Cláudia Perestelo e eu no dia 9 de fevereiro de 2015 sofri um acidente caseiro e fraturei meu tornozelo. Então o que aconteceu foi que eu fui operada duas vezes e eu estou numa cadeira de rodas há 60 dias. Eu fui apresentada a um movimento inteligente e eu me surpreendi porque eu não poderia fazer todos os movimentos porque eu estou com uma bota ortopédica. Então eu fui adaptando para poder fazer o método. A minha coluna estava tensa, eu tenho artrose na coluna, então pesada a coluna, pesada mesmo. Com poucos movimentos que eu fiz do método da Kelly Lemos, eu fiquei relaxada. Então vou ser liberada agora dia 15 de abril para fazer mais todos os movimentos e eu tenho certeza que eu vou melhorar muito mais. Porque nesse pouco que eu fiz, eu melhorei 90%. Quero agradecer a você e muito obrigada.